Um forte abraço para o Mixon, divulgações, gravando com claridade. Os sinais estão acontecendo, mas você não tá percebendo. Vamos juntos preparar, Jesus vai voltar. Os sinais estão acontecendo, mas você não tá percebendo. Vamos juntos preparar, Jesus vai voltar. Prepara a igreja, prepara a igreja, o noivo vai voltar. Prepara a igreja, prepara a igreja, o noivo vai voltar. Prepara a igreja, prepara a igreja, o noivo vai voltar. Prepara a igreja, prepara a igreja, o noivo vai voltar. Nesse momento, muita honra, vou convidar meu amigo pastor, Jusciano. Deixa comigo o canto oval, chega pra cá pastor, Deus abençoe. É uma honra tá louvando junto com você. Deixa comigo o canto oval, vamos lá. Prepara a igreja, prepara a igreja, prepara a igreja, o noivo vai voltar. Prepara a igreja, prepara a igreja, o noivo vai voltar. Prepara a igreja, prepara a igreja, o noivo vai voltar. Prepara a igreja, prepara a igreja, o noivo vai voltar. Eita, glória a Deus, quero tá mandando um forte abraço, pra o cantor. Ario Malima, forte abraço para o Tevinha Produções. Esse é de Jesus, canto oval.